Rivalda passa pela feira do Jardim América toda quinta-feira. Dessa vez, veio só comer pastel e deixou para fazer as compras de frutas e verduras no supermercado. Aqui a vantagem tem coisas mais frescas, por exemplo, as verduras, folhas, agora cebola, batata, etc, etc, no supermercado a gente encontra mais em conta. Nas feiras não existe tanta variação de preços quanto nos supermercados, por exemplo. Uma pesquisa do Procon Goiás mostrou que essa variação nos supermercados pode chegar a até 370%. Por isso, quando as compras são feitas lá, o consumidor tem que pesquisar mesmo. Aqui na feira, por exemplo, o tomate está sendo vendido pelo pacotinho a 6 reais, a mandioca a 8 reais o quilo e a cebola também 8 reais o quilo. É o que você vai encontrar geralmente em todas as bancas. O que pode variar é a qualidade desses produtos. E aí sim os preços nas bancas podem aumentar ou diminuir. O período de safra é o fator que mais influencia no preço de produtos, como o milho, por exemplo. Está 6 por 10 e 8 por 10. Já esteve mais caro? Muito. Chegou a quanto? 3 por 10, 4 por 10. Por quê? Porque é milho de seca. Aí falta, né? Tem que irrigar. As frutas também sofrem com os períodos de seca ou de muita chuva. O Marcelo vende abacaxi e gosta de ensinar o consumidor a escolher a melhor peça. Olha o barulho. É pelo barulho que escolhe abacaxi. É pelo barulho. Esse aí é mais seco. Esse aqui não está tão bom? Não. Ele está mais para o lado de pepino. Agora, olha. Ele cheio de caldo. Olha o barulho. Está vendo? Faz um barulho tipo mais ouco. Mais ouco. Esse cheio. É um preço bom ou já esteve mais barato? Já esteve mais barato. Agora está um preço alto, né? Porque é o começo de safra, né? Daqui a uns 20 dias, aí entra mais fruta, cai o preço, com certeza. Seu abdômbate perna, conversa e pesquisa até decidir o que levar para casa. O senhor ainda acha melhor comprar na feira do que no supermercado? É melhor, você pega o produto que você vai adquirir, na mão, olha e tal. Esse eu não quero, mas esse eu quero. E dura mais em casa? Mais em casa. Os pacotinhos montados pelos próprios feirantes ainda são uma excelente opção para quem quer gastar pouco e sair com as sacolas cheias. Aí você vem aqui, você come um pastel, você encontra um amigo, encontra um repórter que dá uma risada gostosa. Vamos se juntar, nós vamos rir, porque é dinheiro para comprar as coisas, nós não temos tempo. Nós vamos dividir um pastel, tá? Vamos, vamos rachar.